E foi mesmo, e foi o primeiro confronto direto entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro que lideram atualmente as pesquisas eleitorais. Só que o debate foi calorado, né? Vocês assistiram? Assistiu. Assistimos, acho que todo mundo, né? Todos assistimos. Beleza, hein? Anotando. Anotando? Anotando? Anotei na cabeça. E já no início do debate, Bolsonaro quebrou tudo, né? Acusou Lula de quebrar a Petrobras no esquema de corrupção de 900 bilhões de reais. E chegou a falar uma palavra engraçada, que é difícil, né? Cleptocracia. Diz que o governo do Lula foi cleptomaníaco, aquele que rouba onde está. E foi muito engraçado porque no debate do Lula na Globo, não sei se vocês viram, ele levou a caneta no fim do debate. Vocês viram essa imagem? E aí o pessoal falou, aí Globo, arruma outra caneta. Ele pegou a caneta e ó... E quando ele governava também o Brasil, quando ele saiu lá do palácio onde ele morava, ele levou uma pancada de coisa. Obra de arte, pessoa, né? E vamos lá. O Lula rebateu, claro, citou a capitalização da estatal. Bom, vamos para o nosso primeiro entrevistado. Já tem gente aí para que vai ouvir um telão com a gente? Quem que é? Paulo Figueiredo? Paulo, se junte a nós, mas eu vou começar com a Pietra Bertolazzi, porque eu sou uma cavalheira. Eu vou começar com a mulher da mesa. Obrigada. Não somos machistas, ninguém é, ao contrário do que dizem as mais línguas. Ao contrário do que alega a Soraya e a Tebet, né? Pois é. Soraya que se elegeu graças ao presidente Jair Bolsonaro. Ela dizia que era a senadora do Bolsonaro, né? Mas vamos lá. Pietrinha, o que você achou, querida? Quem ganhou o debate? Que a Folha diz que foi a Tebet. A Folha disse isso? Eu não vi repercussão hoje do debate, mas eu acho que o Bolsonaro foi muito bem. Eu acho que aquela história, né? A melhor proteção que você pode ter, principalmente num debate, é a consciência limpa. E o Jair Bolsonaro, ele está realmente com a consciência limpa, ele está... Ele sabe que ele fez o melhor que dava para ser feito durante o governo, de acordo com as circunstâncias que envolviam tudo o que aconteceu, né? Durante a pandemia, durante todas as crises que a gente passou. Então, eu, na verdade, me atentei um pouco às questões... Como eu sabia que a gente ia estar aqui entre vários homens e comentaristas que entendem muito bem de tudo o que aconteceu, eu queria... Eu dei um pouco mais de atenção às questões que envolveram o vitimismo ali da Soraya e da Tebet, né? Que, assim, elas não cansam, essas mulheres que estão ali não cansam de ficar se vitimizando. E elas formaram um conluio também para ficar acusando o presidente de machista, de tudo que é... Misógino. De misógino, todas essas pautas que a gente sabe, né? Progressistas. E, na verdade, ele se defendeu muito bem, né? Ele falou que, de fato, ele foi o governo que mais criou leis a favor da mulher. E isso é verdade. Algumas leis eu nem sou a favor, tá? Isso, na verdade, para mim, não foi um acerto do governo, porque eu acho que ele extrapolou até na aprovação de leis a favor da mulher. Mas o fato é que se você é uma feminista, se você defende essas pautas... Você não gostou que ele extrapolou, Pietra? Eu não estou entendendo. Eu acho que você tem que fazer lei para todos, né? Para a defesa de todos. Você tem que ser contra a violência, não contra a violência só para um tipo de pessoas, né? Não só para mulheres, é contra a violência, contra homens, mulheres, crianças, idosos, tudo. Quando você partidariza esse tipo de luta, eu não sou a favor. Mas foram quase 70 leis a favor das mulheres. Quase 70 leis a favor das mulheres. Por isso que eu falei, a maioria delas eu não sou nem a favor. Enfim, não são medidas que eu sou muito favorável. Eu acho que a gente tem que lutar contra um todo, né? Contra o mal e não contra essa segmentação que as feministas fazem. Mas então todos esses ataques que elas fizeram o tempo todo não tiveram embasamento algum, né? Então, e aquele papinho de sempre, né? Porque tem que ter mais mulheres no Congresso, tem que ter mais mulheres... Então, por que elas não votam umas nas outras, né? A Tebet ainda alegou que ela ligou para a doutora Anísia, para prestar solidariedade, mas não foi o que a CPI mostrou na época. A Tebet não mostrou em nenhum momento que ela estava do lado, que ela estava em defesa de mulheres ou nada do tipo. Então, na verdade, é a defesa das mulheres que interessam para narrativas das feministas e do progressista, né? E não para mulheres no geral. Voltando aqui para a mesa, foi aquela hora que o Bolsonaro falou para a Tebet. Tebet, para de mimimi, né? Porque, na verdade, você participou da CPI da Covid e a doutora Anísia foi esmagada e você não fez nada, né? E a Tebet ficou toda assim. Figueiredo, vou ter que chamar você, né? Estão me falando aqui no ponto. Você não tem muito tempo, Figueiredo? Grande presença ilustre. Eu te falei, eu falei com você ontem pelo meu Instagram, perguntando quando você viria ao Brasil, porque eu não aguento mais te ver de vídeo. Infelizmente, você não vem, né? Não vem, né, meu querido, tão cedo. Mas me conta, então, por favor, o que você achou do debate de forma geral? Eu fiquei impressionada, porque hoje de manhã, como eu já imaginava, só se fala do caso do machismo do Bolsonaro, né? E falaram pela pesquisa lá da Folha, com 60 pessoas, que quem ganhou o debate foi a Simone Tebet, que o Bolsonaro foi o pior. Já tá ficando até ridículo, né? Mas vamos lá. Paulo, qual foi a sua visão sobre o debate de ontem? Eu tenho a minha visão. Se vocês deixarem, se sobrar tempo, eu falo no final. Pode falar, querido. Primeiro lugar, não poderia deixar de estar aqui. Queria pedir pra prestigiar esse momento, que agora tem uma linha de frente todo dia, né? E isso é bom demais. Tá revendo o meu querido amigo Marco, minha querida Pietra, Monarca também, alguém que tá cada vez mais aguçado, um cara que revolucionou a comunicação no Brasil, bom estar aqui. E vocês todos também, da audiência que estão conosco. Então, tô muito feliz aqui de estar com vocês. Olha, sobre o debate de ontem, algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma não foi tanto a participação dos candidatos em si. Acho que o Bolsonaro foi muito melhor do que as pessoas imaginavam que ele iria. Existia uma ala dentro dos assessores do Bolsonaro, do presidente, que dizia que ele não deveria ir a debate, ele chegou a mudar de opinião várias vezes. Até aconteceu na sexta-feira, no Morning Show, a Zoe tava conversando com alguns assessores que diriam que ele não iria, eu tava conversando com alguns assessores que diriam que ele talvez fosse. Ele chegou na Jovem Pan ainda sem saber, e meio que aí, como você falou bem, calando o pânico, ele falou, não, eu acho que eu vou acabar aí. Foi, ele falou no pânico, é. Falou no pânico. Então, ele, eu acho que muita gente dizia pra ele, pra ele não ir, porque ia acabar acontecendo o que aconteceu de fato. Que foi o fato de se juntar todo mundo contra ele. Você tem a Simone Tebet, uma vez eu falei no Morning Show que ela era uma pessoa de esquerda, alguns do programa riram de mim. Eu falei, bom, acho que agora não há mais dúvida. Ô, Paulo, e aliás, eu queria falar sobre isso, ali naquela hora que o Bolsonaro, o Lula perguntou se ela apoiaria ele no segundo turno, e se o Ciro apoiaria, eles falaram que não. Então, teatrinho, eu vou falar aqui agora, vou cravar, gravem esse texto e deixem aí gravado. Os dois vão apoiar o Lula no segundo turno. Concorda comigo ou não, Paulo? Eu não sei o Ciro, porque o Ciro deu uma resposta que foi uma resposta, primeiro, no fato da eleição passada ele ter ido pra Paris, realmente foi ilustrativo. Ele, desde aquela época, já tá bem chateado com o PT e tem feito críticas bem duras ao Lula. Agora, ontem, ele foi muito... o Lula estendeu ali, deu um ramo de paz ali pra ele, um ramo de Oliveira, e no final das contas ele deu uma pancada que me lembrou aquele cavalinho que passava no pânico antigamente, que dava um coice. Coice, verdade, verdade. É, deu um coice no Lula que eu falei, nossa senhora. E foi mais duro, não só virando pro Lula. E esse foi um momento importante onde eu acho que... Ô, Paulo, e vou pegar aqui, senão eu não vou conseguir falar, e o lance de Paris também, né? Que o Lula falou que ele tinha ido pra Paris, ele falou assim, você não foi porque você tava preso. Exato. Pelo menos eu não fui pra Paris, aí você não foi porque você tava preso. E esse foi um outro coice na lata. Então, eu não acho, não tenho certeza de se o Ciro Gomes vai apoiar o Lula ou não, e acho que as pancadas que o Ciro dá no Bolsonaro não surtem efeito junto ao eleitorado do Bolsonaro. Mas as pancadas, principalmente o tipo de pancada que o Ciro Gomes dá no Lula, surtem efeito na esquerda, porque ele desqualifica, deslegitima, e ainda reforça a pecha de corrupção em cima do Lula. É, porque ele já foi ministro do Lula, né? Já esteve muito perto do PT e aí agora fala que praticou corrupção, então é uma mensagem muito mais contundente do que de qualquer outra pessoa, né? Muito mais. E o eleitor do PT que tava... Reparem, o eleitor hoje do Lula, tirando... Você tem o eleitorado da população de camada muito mais baixa no Brasil, você tem eles, e você tem um outro eleitorado que é uma elite burguesa, cosmopolita das cidades. Eu brinco de chamar de comedores de sushi e cupcake, né? Não, eles comem coisas bem melhores, querido. Também, também. Lagosta, champanhe... Esses são aqueles que estão no poder... E tem os que moram em Paris também. Tem vários. Mas essa elite burguesa cosmopolita, eles não têm muito orgulho de dizer que eles estão votando no Lula. Se você conversar com eles, eles não dizem que estão votando no Lula. Eles dizem que estão fazendo qualquer coisa pra tirar o Bolsonaro. Quando vem alguém como o Ciro Gomes, que goza de respeito dessas pessoas e diz Lula, você se corrompeu, isso tem um impacto significativo na moral desse eleitorado. Eu não sei o quanto que chega a tirar de votos, mas prejudica o espírito. Eu concordo 100% com você. Vamos mostrar a sonora que você falou do cavalinho de Paris? A gente tem aí, produção. Coloca pra gente, por favor. Espero que tenha. Coloque, por favor. Vai, alemão, alemão, meu diretor. Se não tiver, a gente dá um jeito. Vamos ser isso agora. Tinha, tinha. Estréia. Agora vai, agora vai. Agora é ao vivo. Antigamente era gravado. Agora vai, vai. Silêncio. Ao vivo é mais emocionante. Eu não saí do Brasil pra não votar no Haddad. Eu tava preso. Eu não saí do Brasil pra não votar nesse tempo. Eu tava preso. E o emprego tava... É sensacional. Eu não saí do Brasil pra não votar no Haddad. Alguém precisa sair do Brasil pra não votar em alguém? É só não votar. Né, Cristiano Villela? Sem dúvida. A gente pode votar ou não votar em quem a gente quiser. O voto é secreto. O que você achou do debate? Só pra apresentar a você que não conhecia o Cristiano Villela. Um grande advogado, advogado eleitoral, sabe? Bastante de eleições. Conta pra gente o que você achou do debate ontem, Cristiano. Obrigado, Carla. Olha, eu, sobre o debate eleitoral de ontem, eu, nos últimos anos, eu tenho percebido que os debates têm ficado mais mornos, né? Debates mais sem graça, muito presos nas conveniências dos interesses dos candidatos, nas amarrações das regras. Ontem, pela primeira vez em muito tempo, não foi um debate perfeito. Ainda não foi. Eu gosto de um debate mais animado. Mas o debate foi melhor do que a gente vinha vendo nas últimas eleições. Então, teve alguns momentos mais agitados, alguns momentos mais acirrados. E aí, alguns momentos de mesmice mesmo, realmente, também não foi uma mudança radical. O que eu vejo, uma coisa que me chama a atenção, quando vem essa pesquisa, por exemplo, do Datafolha... Uma coisa que me chama a atenção, mas eu concordo com a pesquisa pela metade da pesquisa, né? Honestamente, eu não acho que o Bolsonaro foi o pior, eu acho que o Bolsonaro foi bem. Acho que o Bolsonaro foi bem no debate. Não acho que o Bolsonaro foi maravilhoso no debate. E aí vai a questão de se analisar o debate. Uma coisa é perguntar. Eu sou torcedor do Santos. Gosto de futebol, sou torcedor do Santos. Se você me perguntar quem eu quero que ganhe, eu vou dizer, é o Santos. Agora, o Santos está no meião da tabela, está em oitavo lugar, está jogando um futebolzinho medíocre. Peraí, você está falando de quem? Não, estou falando de mim. Ah, tá. Então, a hora que perguntar, fazendo uma análise técnica, quem eu acho que foi melhor na partida de ontem, por exemplo, eu não vou falar que é o Santos, por mais que eu goste do Santos. Quem você acha que foi? A Tebet, sem sombra de dúvida. Na minha opinião, sem sombra de dúvida... A Promeceira? Na minha opinião, sem sombra de dúvida, a que se saiu melhor foi a Tebet. Só para quem ainda acredita em político que promete, promete, promete e não faz. Aí, a gente tem que analisar o que é o debate. O que é o debate é o candidato que eu gosto mais? Não. Ou é o candidato que eu acordo com as ideias? Como é que é? Não. É o candidato que conseguiu... A Pietra e o Cristiano, por favor. Vamos lá, Pietra. Você se gosta desse termo fake news? A quantidade groselhada que essa mulher falou. Que uma, não sei quantas mulheres morrem por hora. Aí, até fizeram os cálculos, né? Se fosse isso, 75 mil mulheres morreriam vítimas de feminicídio por ano. Esses dados que a esquerda gosta de dando, né? Da mesma forma que o Lula falou aquela vez que 5 milhões de crianças passam fome no Brasil e depois se gabou, né? Ele deu risada numa convenção ao contar que aquilo era uma mentira. Acho que foi mais 30. 30 milhões de crianças, isso. Da mesma forma, a Simone Tebet foi jogando dados e números. É muito fácil você ficar jogando dados. Ninguém vai ficar conferindo isso na hora. Só que é uma estratégia da esquerda e foi o que ela mais fez no debate. É muito fácil se você é uma pessoa cínica, que não tem nenhum compromisso com a verdade e se o seu papel lá é o seguinte, ela é irrelevante no cenário atual. Então, atira pra todo lado e tenta ver o que ela consegue pegar. Só que ela não atirou pra todo lado. Ela atirou só no Bolsonaro. E aquela histeria feminista dela tem só a ver com o Bolsonaro. Ela aproveitou do arquétipo e da retórica feminista pra criar aquela imagem de ah, misógeno, etc. E não agradou o eleitorado dela? E não agradou as pessoas? Quem é o eleitorado dela? Não importa. Pode ser um eleitorado pequeno. E eu toda vez, eu deixo muito claro. Estamos vivendo num ambiente polarizado entre Bolsonaro e Lula. O eleitorado do Ciro, da Tebet, do Dávila, da Soraya, não vão ter força pra suplantar nem pra chegar perto dos dois. Agora, cada um foi lá pra sedimentar o seu público. Não ache que a Simone Tebet ia lá pra fazer apologia ao Bolsonaro. Claro, ela ia lá pra rezar a cartilha daquela pessoa que vota nela ou que pode votar nela. Não, mas a cartilha tá esquerda. Isso, ela fez... A esquerda e a direita. A cartilha atrapalhou o Bolsonaro. A Bolsonaro com a esquerda. Ela fez muito bem. E atrapalhar o Bolsonaro é uma estratégia. E se essa for a estratégia dela, ela se saiu muito bem na estratégia dela. Volto a falar. Eu não vejo a gente querer dizer o candidato que a gente gosta mais do que falou, gosta mais das ideias, gosta mais da forma como fala. Ela não tem ideia. Agora, que a Simone Tebet se saiu melhor do que o Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida. Até a Soraya tem mais do que ela. Como é que uma pessoa histérica pode se sair melhor num debate? Ela foi histérica e demagógica e apologista. Eu senti uma retórica muito tresloucada dela. De novo, por quê? Porque ao invés de falar sobre o tópico principal que é corrupção, ela preferiu o 19º tópico da lista que é histeria feminista. Vamos alardear como somos vítimas. E ela ficou apelando pra esse senso de sororidade que, aliás, existia lá porque só tinha jornalista mulher lá. Exato. E só tinha jornalista mulher feminista. Jogando bola pra ela contar. Só essa turminha da patota. Então, ela fez o quê? Ela leu o ambiente e usou isso daí como uma tática pra tirar do Lula a pecha de corrupto, de bandido, de larápio, de quadrilheiro, que deveria ser o ponto principal de um primeiro debate presidencial. Marcô, ela soube jogar pro público dela. Ela foi bem nesse sentido. Não quer dizer... É isso, é isso que eu queria falar. Pra jogar pra mesa, porque o Monarque, ele é muito educado. Vamos lá. Ele não quer calar. A gente não tá acostumado com a tentação aqui. Ele tá aqui assim... Não, é que eu não tô acostumado com TV e tal, mas, tipo... Como eu não tô acostumado com TV? Eu tô falando que o internet tem ativagem. É a mesma coisa. Mas aqui é vaga também, viu? Aqui a gente fala o que pensa. É isso aí. Sim, mas a gente tem que pensar, analisar. O que é ir bem no debate? O que é ganhar o debate? Se ganhar o debate é desfavorecer o Bolsonaro, ela agiu nesse objetivo. Mas eu acho que pra qualquer candidato lá que se preze de verdade, o objetivo do debate deve ser se apresentar pra população brasileira e se credibilizar como uma opção viável. Nesse sentido, eu não achei que a Simone fez um bom trabalho. Mas quem foi, então? Bolsonaro. Eu acho que... Ah, você vai me desculpar. Não, Pietra, agora você vai me desculpar. O Bolsonaro, e aí, no nosso programa de ontem, no dia de frente de ontem à noite, o Marcelo falou bem isso. O Bolsonaro, ele mesmo afirma que não é nenhum tribuno, que não é uma pessoa ótima de falar num debate como esse. É evidente que não foi ele o melhor debatedor ontem. Ele pode até ter as melhores ideias, mas o melhor debatedor não foi. O melhor debatedor não foi. Mas a questão, mas então você tá transformando o debate num fim, né? Tipo, é um sofismo. Quem ganha o debate é como se fosse o mais forte. Mas é avaliação do debate, não avaliação da eleição. E não como meio pra se obter a verdade em relação ao que tá acontecendo na nossa política. Mas, ó, eu vou ser sincero. Ó, 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 vou ter que chamar uma outra pessoa pra participar aqui com a gente. Vamos fazer mais bagunça ainda. Tiago Osmar, querido. Olha o bonitão do esporte agora tá no linha de frente. Bem-vindo, meu querido. Não sabia que você jogava nas quatro linhas. Agora você também fala de política? A gente joga em todas. Aqui na Jovem Pan a gente faz de tudo, meu irmão. Bem-vindo ao nosso programa pra abriantar ainda mais. Espero que continue depois, que estreia assim. Chiquérrimo, um monte de gente. Depois, sobe todo mundo. Quero ver se vai continuar assim. E aí, meu querido, deixa eu, antes de te perguntar, falar o que eu achei. Bolsonaro foi o melhor do debate, ponto. Ponto. Ele só teve um momento que, todo mundo sabe qual foi, que ele poderia ter segurado um pouco mais a onda. E, às vezes, ele não consegue se segurar. Quem conhece Vera Magalhães já sabe que toda semana ela fala mal dele. Todo dia. Em todos os lugares que ela fala, que ela escreve, que ela se apresenta à televisão. Ela é contra o Bolsonaro há muito tempo. Quem não sabe agora, tá sabendo. Então, talvez ele tenha explodido na hora errada. Tá? E aí, acabou isso sujando a imagem dele. E toda a grande imprensa, hoje, só fala do que ele fez com a Vera. Enfim. Mas, pra você, quem foi? Eu acho importante perguntar quem foi o melhor no debate. Porque, hoje, a grande imprensa tá dizendo que foi a Tebet. E eu acho isso uma grande falácia. E eu queria saber qual é a sua opinião. Ó, eu, primeiro, eu acho que muitas pessoas podem ver que o melhor debatedor não foi o Bolsonaro. Porque a gente prefere achar que o melhor debatedor foi o mais hipócrita. O que não fala o que pensa. O que fala o que ele ensaiou com a sua equipe. E o Bolsonaro, ele fala o que ele pensa. O Bolsonaro, ele não fica fazendo a hipocrisia política. Ele não fica fazendo a politicagem. E quem apoia o Bolsonaro, gosta disso no Bolsonaro. Porque ele é real. O Bolsonaro não é um personagem. Ele é aquela pessoa e ele vai agir dessa forma. E sobre o que você falou da grande imprensa, né? Vale a gente deixar claro. Eu tenho de forma de jornalista. Tá? De coração. Tinha muito orgulho da minha profissão. Então, hoje, eu rasgaria o meu diploma. Eu falei isso no último programa. Não sei se você assistiu ontem. Eu falei. Eu falei. Eu rasgo aqui o meu diploma. Infelizmente. Eu não tenho orgulho nenhum do jornalismo no Brasil. Eu não tenho orgulho nenhum das veras que temos por aí. Por quê? Porque aí agora eles dizem que o Bolsonaro tá atacando a vera. Não. E cabe a covardia que a imprensa faz contra ele há anos. Por que que ninguém da imprensa questiona? Porque eu te respondo. A imprensa hoje é jogo de interesse. A imprensa hoje é uma parcialidade nojenta. E a imprensa hoje virou ativismo político. Não tenho mais informação. Eu vou só te corrigir. Eu acho que já era assim. Só que a gente não falava sobre isso. Não era tão descarado. O desespero deles com o governo Bolsonaro, que caiu de bilhões de reais, sete bilhões no governo Dilma e nove bilhões no governo Dilma e sete no Lula, para 250 milhões em quatro anos, eles estão desesperados, né? E aí ficou claro que eles assumiram um lado e tá até feio. E eu tenho uma impressão, não sei, Tiago, que isso vai acabar jogando a favor do Bolsonaro. Quando uma pessoa é muito agredida, árvore que dá fruto, né? Só árvore que dá fruto que tacam pedra, né? As pessoas querem destruir. Aí eu acho que vai ter o efeito contrário. Você não acha? É isso. Com certeza. Quem apoia o Bolsonaro pensa dessa forma. e eu acho que isso tá ficando feio pra imprensa. A imprensa tá começando a fazer um papel de assessoria de imprensa do PT. Essa é a verdade. Virou uma assessoria de imprensa. É uma assessoria de imprensa. Você não vê mais os dois lados em lugar nenhum. E outra, até uma crítica, tá? Ao debate. Eu achei a postura dos apresentadores super positiva. Também. Ao contrário de William Bole. A Adriana arrebenta. A Adriana Araújo. Trabalhei com ela na Record muitos anos. Ela arrebenta. Um beijo. Arrebenta. Ao contrário de William Bonner e Renata Vasconcelos, que passaram um papelão. Pano, pano. Tentando fazer ativismo político. Agora, a pergunta que eu faço. Por que que não teve um repórter das perguntas que fosse de direito? Deixar-se. dee Conex.